Olá meninas, tudo bem com vocês? Vim mostrar pra vocês o resultado da umectação de óleo de coco e bepantol que eu fiz ontem à noite nos meus cabelos. Quero mostrar pra vocês como que ficou. Hoje pela manhã eu tirei. Usei esse shampoo aqui, da Monange. Sete óleos poderosos, ó. Pra ir pós-químicas. Os óleos que ele tem é o óleo de macadâmia, coco, abacate, oliva, argã, linhaça e girassol. Depois que eu tirei, eu coloquei no recipiente duas colheres de desidratação aqui da escala lama negra. Coloquei essa ampolinha aqui de jojoba e meia tampinha deste fortalecedor aqui da Haskell. Deixei, passei no cabelo todo, deixei 20 minutos e tirei e passei este condicionador aqui da seda. Recarga natural, força anti-quebra. E este aqui é o resultado. Olha só o brilho que está no meu cabelo, meninas. Olha só. Tá vendo? Nossa, eu adorei. Gostei bastante, olha só. Nossa, tá muito macio. Muito macio mesmo o meu cabelo. E mega brilhoso, como vocês podem ver aí, ó. Tô vendo? Tá vendo? Relado essa estoméctiação e logo essa hidratação que eu fiz. Eu adorei. Deixa o meu cabelo muito macio. Muito mesmo, meninos. Falem aí o que vocês O que vocês acharam Olha Olha isso E era isso meninas E mostrar pra vocês o resultado De como Tinha ficado O meu cabelo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou dá joinha Se inscreve no meu canal Se você não é inscrito Tá bom E era isso Comentem aí o que vocês acharam Se vocês gostaram ou não Tá bom E era isso meninas Beijos Tchau e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau